Você sabe o que é isso? Acho que não. Isso se chama Pouso de Box, ou Caixa de Quebra-Cabeça. É conhecida desde o início do século XIV até hoje. Existem muitas ao redor do mundo, porém todas se caracterizam por um único interesse, o enigma. Particularidades destinadas para guardar algo precioso de interesse e valores grandiosos, ou simplesmente para passar o tempo de quem está tentando resolvê-los. As caixas de quebra-cabeça são feitas de madeira maciça e móveis artesanais. Um dos grandes criadores deste popular instrumento, entre os loucos por enigmas, é Kajim Sol. Um americano matemático do Colorado, fez inúmeros trabalhos. Entre eles está a mesa de órgão de tubos, totalmente feita de madeira, com uma placa-mãe também de madeira, onde tubos e aberturas nas gavetas efetuam sons e efeitos sonoros que compõem melodias. Tais melodias são as chaves para pequenos cofres dentro da mesa. São mais de 20 enigmas, e as melodias variam de acordo com quem programa a placa-mãe. Kajim Sol é conhecido por ter um vínculo com o grupo de criação Karakuri, um dos grandes criadores de enigmas. E aí, o que você achou? Se você gostou do vídeo, deixe seu like e comente. Não esqueça de se inscrever para receber mais vídeos como este. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho